Como dessa pequenina saia fora do rosa Vem a ver quanta alegria que hoje é contigida É como uma amarela, pequenina e fechicea É o volume e o gasolina procurando o que ele quer Como dessa pequenina que entra no sol Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Como dessa pequenina saia fora do rosa Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Como dessa pequenina que vem para nos poder Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Como dessa pequenina saia fora do rosa Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal A ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Tudo bem bem e boa antes de Natal Res Zust釣AN Batadão